Tem algum problema? O que é isso? Tô maluca? Ninguém bate na minha cara não, Litora. Não, é. Você só é um apelitivo. Ser minha, sua filha, roubou a minha vida! Débora é um inferno. Sai! Nunca mais! Levante a voz pra mim! E você nunca mais! Só que acertei! Não, não, não! Não, não, não! Fora da minha casa! Fora da minha casa! Sai, Cristina! Solta! Você quer cala a boca! Ai, minha filha! Pois, Sani! Agora vai te dar motivo pra chamar a polícia! Cala! 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 Ai, meu Deus! Não, não, não! Não, não! Porra! Uma mentirosa! Falta! Você para a amiga ela tinha morrendo. Não! Mentirosa! Porra! Você é maluca? Foi! Eu não sei como é que eu se forasse! Se acreditava! Vai lá! Caralho! Que ruim, Ana. O que, ó... Charia? Eu não quero ver o André pelado, não. Deixa a boca! Se você me atingir de novo, eu te procuro. Se ela não me atingir de novo, eu te procuro. Ava da sua babazinha rica, só vira fora! Porra! Eu vou te morrer, porque eu sei o que é. Eu vou te levar de novo. Deixa eu ir na camada, ó. Deixa eu ir na camada, ó. Deixa eu ir na camada, ó. Essa linha é schifosa! Sai, sai! Cuidado, você vai encercar o que diz? Me vai ser respondente! Vamos lá, você... Avenida do CEOurst Sleep! Very well... Ai, eu sou uma pessoa idone.